Eu era só um outro pai, passava e ninguém me via Quem me trocava por playboy, hoje quer ser minha garopinha Hoje nós causa mais que os pais, virei joia pra padeira Cabeça, adesivos, apoio, hidráulica, turmujim, eloxa, encantos, péssion Big G Amorelli Tanta gente querendo ser meu amigo, tá brotando até mais, que pequeno goiás Meu caixa tá dobrando enquanto aumenta os inimigos Pra mim é música, quando ele fora Tudo que tem o seu dom, pra nós brindar com os irmãos Cês não aceitam, é aí que eu acho bom Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube É aí que eu acho bom Taca mais, nós um pai, protegido pelo pai Força a amizade não, que com nós você não vai Toco o baile, quero o pai, xolotado, tá demais O som não para de tocar, eu não vou embora Hoje tem o seu dom, pra nós brindar com os irmãos Cês não aceitam, é aí que eu acho bom Hoje tem o seu dom, pra nós brindar com os irmãos Cês não aceitam, é aí que eu acho bom Tô tipo mais baixo, tá congelado o meu peito Tudo paz, muito frio por dentro Sua causa e o efeito E as patrinhas da mão Tô vindo beijando, liguei pro pedó, cala pra mim que chato Tô louco de boy, gastando minhas notas Beijando essa garrafa de utipar Uma matilha na mapa que eu tô protegido Beijira louco no DF, o raio tá comigo De rebaixado na prainha Fuga nos copos, copão de love Hoje não foi uma patrocinada Ela se envolve, mas nós é golpe Meu grave tá gritando Cabeça, adesivos Apoio, hidráulica, turbo, gin Eloxa, encantos, peixe-o Big G, Amorelli Hoje tem o seu dom, pra nós brindar com os irmãos Cês não aceitam, é aí que eu acho bom Hoje tem o seu dom, pra nós brindar com os irmãos Cês não aceitam, é aí que eu acho bom Eu era só um motoboy Passava e ninguém me via Quem me trocava por playboy Hoje quer ser minha garupinha Hoje nós causa mais que os boy Virei joia pras patricinhas Se o trocado não dá Volta pro final da fila Segura o foguete Que é a bestia Cabeça, adesivos Apoio, hidráulica, turbo, gin Eloxa, encantos, peixe-o Big G, Amorelli Me diz aí Meu mano me dá lembrar do time do rolê Claro que sim, papi, como é que eu vou esquecer? Eu tô com aquela doidona de MD Só vai com calma Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai É igual pra papai Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai É igual pra papai Mas quem se pode Quer enganar vagabundo Bebê não se esquece Nós foi criado no mundo Olha o golpe Mano, Greg Ela tá achando que vai enganar os moleque Só que pela dela é um absurdo E duas delas quase arrancou tudo Põe doce no copo pra ela rebolar No bundão, no bailão A conversa com ela é pouca Quer o uísque e doce na boca Passa a passo pra tirar sua roupa Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai É igual pra papai Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai É igual pra papai Um rosto lindo e um sorriso encantador Do jeito que cê olha quase me enganou É que ela sozinha, velho Passa a vida em tensão Quer dar o golpe no menor E fuder meu coração De onde cê vem eu tô voltando Cabeça, adesivo Amor, hidráulica, duxinho Reloja, encantos, feste Dizinha, amor, hidráulica, duxinho Dizinha, amor, hidráulica, duxinho Dizinha, amor, hidráulica, duxinho É igual o pipapai É igual o pipapai Dizinha, amor, hidráulica, duxinho Dizinha, amor, hidráulica, duxinho Dizinha, amor, hidráulica, duxinho Da lá de da minha casa eu como um irmão Fico me perguntando onde eu vou O tempo é pouco, o mundo é louco Fiel com os meus, vou com fé Cresci com os loucos, meu mundo louco Tô trajado de boné Mesquinho não aceita a vitória de outro alguém Se não fala com paz, certeza que você não dorme bem Faz esse carro, caralho, confoca a vitória em Mercedes-Benz Sempre no corre, cheirando as moedas na traça de gays É o desmedício, o adubo que semeia a guerra Até Jesus foi vítima da pilantragem da terra Agulha pontuda pra apurar o sol de Tandera Cresci na quebrada, passeio e se for da ausvela As vezes eu quero sumir de tudo isso aqui Cabeça, adesivo, apoio, hidráulica, duxinho E loja, encantos, fashion Didi Amorelli Da laje da minha casa eu fumo com o meu irmão Fico me perguntando onde eu vou O tempo é pouco, o mundo é louco Fiel com os meus, vou com fé Cresci com os loucos, meu mundo louco Tô trajado de boné Fala com Deus que Ele vai te ouvir Se tá difícil, dá nada E pega o joelho quando for dormir Pra ver seus problemas desabar Ser vitorioso não é difícil Tem que ter muita fé e um pouco de compromisso Pra ter aquela pista é tão difícil Tem que pegar a visão que pra você nada é difícil Não sabe de onde vem, como que vem minhas conquistas Ninguém precisa saber dos seus planos não Querem nosso regresso gente free calculista Que suba nossos ganha acima da invasão GALERA DO SOM ALTOMODIVO O SEU CANAL DE MÚSICA NO RILTRO EQUILÍBRE NO JOUGO CUAI DO DEUS Cabeça abdesivos O SEU CANAL DE ULTOMODIVO Cabeça a adesivos Apoio Apoio Hidráulica turmo ginter Eloxa, engantos, fecham DG Amorelli Toma pra você aqui o meu dedo do meio Para que tá feio, tá deselegante Ontem nem me olhava, agora eu sou interessante Amo a mil por hora, cria da Vila Aurora No rap eu tô vencendo, conquistando a minha glória Ô senhor, porque me enquadrou eu sou trabalhador Só porque eu tô de carro baixo, sou marginalizado Quando a bota os bacana o papo é diferenciado Mas é isso mesmo, nós é arruaça Encontro dos quadrados com os parceiros ali na praça Cheiro de pneu queimado é o que dá graça Vendo os cara preta vibrar e quebrar vidraça Aê, moio, moio, tio Tá tendo um blitz ali na principal da salamé, tá ligado? Tu faz assim, ó, vai por dentro Que eu tô com os meninos neguinho aqui no carro, já tô com os drink Mas por dentro do nosso trabalho é na zona Sentir lá que o frio vai ser lá com os moleque, demorou? Que hoje tem arruaça O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada Hoje tem arruaça O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada São os donos de carros rebaixados Que não pouca o esforço pra arrastar os carros no chão Não há uma explicação racional para a paixão por carros rebaixados no Brasil Cabeça, adesivos, apoio, hidráulica, turbo, gin e loja em canto special BG Amorelli O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada Hoje tem arruaça O bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala Que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada Chegou pra ficar Vai dar É a peste É a peste Segura o foguete Que é a peste Eu botei a beat pra andar na linha Só usando grife, choque nas novinha A gente busquei J-Volk, sua mãe sorriu Seu pai sorriu, eu sei que sorriu E que hoje ela tá bem safadinha Na bolsa da cult trouxe uma balinha Queria só revoar da sem balinha Mas ela insistiu, ela insistiu Eu botei a beat E nessa festinha do mar Cabeça adesivos Apoio Hidráulica turbo gin Eloxa encantos fashion Big G Amorelli Vente, pente, 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 pente bala Vente, pente, 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 pente Vente, pente, 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 pente bala Vente, pente, 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 pente Gur de bala, loura Na minha cama ouesto que se foda Se quer papel, fatio na tesoura Um pedacinho pra fritar a noite toda Pec, pec, na tesoura Gastei tudo nessa porra Tava louco com as cachorra Mas é like que nós gosta Yeah Flagrante e tocada no mundo aqui é Só dificultando o bote dos gambés Vendeu bom lá na sul No bolso os peixes azul Sal num esplano em balançando a latinha desse Edbu Vente, 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 vente Vente, 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 vente Bala vente, 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 vente Bota ju, juوا, meus irmãos do doiva Pugueia, é de manhã Vem de longe, barinha dentro da sabão Que não é de hortelã Tá parecendo meu amor Com essa água que tem cor Hidratante do carro Vai bater a mão Cabeça, adesivos Apoio Hidráulica, turmo, gi Eloja, encantos, fashion DG Amorelli Vente, 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 vente Bala, vente, 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 vente Vente, 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 bala Vente, 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 vente Nessa festinha do mal Só vai ficar quem tá online É que essas doninha do mal Elas não amam, elas só vendem Vente, 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 v Acho que é muito foda você perder alguém que é próximo. Quando você escuta falar que alguém perdeu já é doído e quando é uma pessoa próxima fica mais complicado ainda. Mas se souber disso daqui pra frente, saudade é dor que só quem passa sente, já me sinto mais vibe, mas madruga que nós tava louco, nem um cigarro de baile e seu whisky com água de coco. Tudo é passagem quando não existe nada significante, minha memória é uma gaveta que eu guardei as fotos da estante, o seu aço viu chamando pra jogar o nosso futebol, hidráulica turbugim, o seu aço viu chamando pra jogar o nosso futebol, hidráulica turbugim, hidráulica turbugim, hidráulica turbugim, hidráulica turbugim, hidráulica turbugim. Sinceramente a vida é curta, mas me diz de quem é a culpa, de quem sempre dá desculpa de não se abraçar. E vive sempre na disputa, mas quando perde um recruta é certeza absoluta, morre de chorar. Faz-me falta a sua falta no meu futebol, falta falta no roteiro em domingo de sol, cadê você com seus conselhos que eu nem ouvia, e aquele jeito de encantar que só moleque tinha, vontade de viver que eu nunca vi igual, me fazia sorrir até nós passar mal. Certeza que era um anjo solto na cidade, e Deus já tava triste sentindo saudade. Descanse nos braços do pai de amor, quem disse que amigo nunca se amou, te ama e tá difícil de aceitar, as brigas e o controle da TV, eu juro que eu deixo você mudar, a série que eu não podia perder, cabeça, artesinos, apoio, hidráulica, turbugim, eloxa, engandos, Nós era enjoado com o nosso céu. Dizia Morelli Vai deixar a saudade Meu aliado era de verdade Vai deixar a saudade Entre nós não tinha vaidade Não solte minha mão quando a respiração não existe Difícil aceitar que tudo nessa vida tem fim Difícil mesmo é esquecer você e acreditar que a gente se iniciava O seu canal de música no YouTube Eu vou olhar e dizer pra quem tá perguntando se você tá lá em casa Lá em casa, lá em casa, lá em casa Relógio em casa Relógio em casa Relógio em casa O tempo passa, a hora passa e muitos não nota E cada vez que o tempo passa eles perdem a hora De dizer um te amo, de dizer que adora De ser amigo e abraçar a pessoa que gosta Eu vejo vários corações poluídos no ar Eu vejo o mundo mais gelado a cada episódio Foi nunca tirar um tempo pra ir te visitar Mas tem o dia todo pra ir no velório Muitos sabem o preço de um relógio Mas não sabem dar valor ao seu tempo Quantas pessoas dominadas pelo ódio E o amor ficando no esquecimento Então abraça enquanto pode abraçar Fale que ama enquanto é tempo de amar E quando se tornar passado terá Lembranças boas E essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro Queria eu que todo mundo estivesse no mesmo barco Minimamente preparado MPP e funk bom pra todo lado Quem não gostou que tá errado E se não for pra soma some Herói pra mim e quem mata fome Meu Deus, parece mais com uma mãe do que com um homem Por nós, por Paulo, gostava em cada vida da favela Que o amor vença logo o lote e torne a vida mais bela Que a gente não aguenta mais É nosso povo na miséria É coisa séria Que essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro Que essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se multiplique Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se multiplique O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor se multiplique Cabeça, adesivos, apoio, hidráulica, urgem, eloxa, enganto, special BG Amorelli Beija com o novo, com o suor do meu trabalho Quer combo de uísque, pede a banca, patrocina Tu quer MC da aldeia? Então manda uma rima Passa 10 mil na minha conta que eu canto pra tu BG quer olho no olho, mas tô de jejum Chão não quebra, é legal, é só uma fuma Baby, joada de fé, de cutie praia As meninas do Kitsa, ouvido e gublu Todo dia de artista é o fim de semana Mulher nas palavras, bebendo vulcanas É pova, no store, é o preço da pluma Eles observam enquanto eu faço o grão Então pode colar Festinha Eu levo o consumo, cê chama as amigas do mar Louquinha Que senta forte e nunca para Churras de vilão, tô com a verdinha na mão E com o verdinho na outra vida de patrão Subvertendo o padrão Todo mês comprando roupa, trocando os cordão Quintuplicando os milhão Transicionando as garopas, trazendo os irmão Faço virar profissão, faço hater calabouco Nós tá na moda, por isso ela joga por Fica de quatro, transando e olhando pra trás Fudei fumando, rea xixi, feiti xinai Pode, pode, pode Fala pra um lado e vira o rosto Rala num parque, nó liga os brotos Cola na rua, leva pra bolo Sou o terror de quem quer viver morro Um dia do zero, chegamos no topo Já fiz um tempo pra mãe dar desgosto Hoje os outros, chama de novo Ter essa vida e só viver isso Pode colar Bob 13 chega e arregar Segunda dia de ressaca na praça As rimas em brasa, nós brindas, tá As mina, os passos, real e os fars O posto tá pronto pra hora da caca Cabeça, abedimos A fone, hidráulica, turbo, gin E loja em cantos Pesciol Vigia Morelli Eu levo o consul Se chama as amigas do mar Louquinha Louquinha Que senta forte e nunca para Não faz de um barão Desbaram nas BT, nas BB Não tem como, nós chama atenção Parece ficção Poder de escolher Ter várias opção, né? Por bagueres, vulgares Melhores lugares, milhares na conta Oito, cinco, G na pronta E ela apronta o que ela quiser Teneré que canta no bairro E se tentar contrair o novo Chape igual Ciroca, esse flow E se tentar contrair o novo Cheio todo de Jordan, azul Tem bole lá na sul E a novinha do interesse Quer ligar pra mim A do West dog de gregos Tão suave, tô sussu É a vida que nós vive Sem de granodónica Não leva ninguém Tô com a maior nave de Ciro, tranquilo Cuidou de ouro que pesa um quilo Negue aqui é foda que O dança, exclusão Tô com a mega, um bode de uís Tô com a mega, uma nave chique Escolha o espaço de nome O dança, exclusão Me siram na pista com os marquite O bruxo chamou que se fez o beat Igual dos sabite Fumando, jogando o rabão Então pode colar Festinha Eu levo o consul Você chama as amigas do mar Louquinha Que senta forte e nunca para Então pode colar Festinha Eu levo o consul Você chama as amigas do mar Louquinha Que senta forte e nunca para Hoje, 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 hoje Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, hoje O carro é lotado de sua mulher, mas deixa que arruma um espaço Só tem mais um banco e mais três mulheres Não deixo na pista, eu sou medo do golaço Jogado raro, trajado de fé, mente em favela, barra espaço Se tu me explana, a NASA já quer, me enxala, tá elevado o pedaço Esqueça tudo Cabeça, adesivos, apoio, hidráulica, turbujim Reloja em cantos fashion Tidia Morelli Todo mundo já sabe que eu sou do OLEI E não me ache em casa enquanto não anhecer Olha só quanto cache, olha só quanto rache Grave, bate, muda, mexe Ai, 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 esqueça tudo o que me deu No meu som toca rap e também toca rocha Ai, 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 esqueça tudo o que me deu Hoje vai tá do jeito, eu sei que cê gosta Vai entender porque a bandida não sai do meu pé Esquecer do preto é rema contra a maré De novo, de novo, ela vai querer o país De novo, de novo, freio e pequeno bar 4 da manhã, desfile de nave na pista fazendo avenida tremer Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube No mundo já sabe que eu sou do OLEI E não me encontro em casa enquanto não anhecer Olha só quanto cache, olha só quanto rache Grave, bate, muda, desce Ai, 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 esqueça tudo o que me deu No meu som toca rap e também toca rocha Ai, 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 esqueça tudo o que me deu Hoje vai tá do jeito que eu sei que cê gosta Ah, dá lock no ar, diz que o pai delas trota aí Cê sabe o frevo, o truva, que os gravida para ti Mis acende os neons e bota o funk pra truvar Deixê-las aquecidas que hoje é beijo, shopping, bar Esse já de vida louca, passei na sua loja Cabeça, abelimos, arrui, e trão de canto, rugi E loja, enganos, feste-home BITZ, Amorelli Todo mundo já sabe que eu sou do rolê E não me ache em casa enquanto não anhecer Olha só quanto cache, olha só quanto rache Grave, bate, muda, mexe Ai, 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 esqueça tudo o que me deu No meu som toca rap e também toca rocha Ai, 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 esqueça tudo o que me deu Hoje vai dar do jeito que eu sei que cê gosta Aqui sozinho nesse flat Nem só revirar do seu perfume lembra os flash Cabeça, adesivos, apoio, e trão de canto, rugi De loja, enganos, feste-home BITZ, Amorelli Eu pilotava a BM, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acende um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão Eu pilotava a BM, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acende um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão Yeah, de novo na sua solidão Yeah, minha vida toma confusão Yeah, ela quer minha grana, quer meu hype, quer minha fama Então toma então, yeah, sabe que me tem na mão Yeah, ela não tem coração, yeah, manda ela rebolar essa bunda do meu colo Eu não sei dizer não De rolê com ela, gaste sem pensar Só bebida cara e motoclase A Inverter o AKD alimentar A gata acabando com os loboguará, yeah Sorte que não vai acabar, yeah Sorte que não vai acabar, yeah Sorte que não vai acabar, yeah Sorte pra não acabar Aqui sozinho nesse flat Lençó revirado, seu perfume lembra os flash Com aquele rebolado eu acho que ninguém compete Ela faz do jeito que no fim você investe No jeito mais entre eu sei que você também investe Eu pilotava a BM, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acendia um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão Eu pilotava a BM, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acendia um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão E a saudade dói, ressaca, destrói Saudade da minha gostosa capa da playboy Cabeça, adesivos, apoio E dronica, turmo, gin, elogia, e cantos, fashion DJ Amorelli E mandei mensagem lá no seu PV Ela sempre tá online, mas seu dron sabe não vai responder Ela não tem coração Ela não tem coração Ela não tem coração Já ainda levou meu coração Aqui sozinho nesse flash Lençó revirado, seu perfume lembra os flash Com aquele rebolado eu acho que ninguém compete Ela faz do jeito que no fim você investe No jeito mais entre eu sei que você também investe Eu pilotava a BM, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acendia um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão Eu pilotava a BM, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acendia um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão De novo na solidão De novo na solidão De novo na solidão Cabeça abresivo Celia abresivo Cabeça, adesivos, apoio, hidróbica, turcozinho, eloja, encantos, fashion Big Z, Amorelli Seguir minha vida eu vou recomeçar, outra partida vou ter que jogar Com você na cabeça, foi você que tinha tudo e jogou fora Ficou com tudo, só deixou minha viola, e ela chora, chora É pra você se amoldar E se alguém me perguntar como é que eu tô, eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor, cê sabe que cê tem Uma hora cê vai ligar pedindo amor, eu vou dizer que eu tô bem E na hora de desligar, sorrindo eu tô, não sou mais de ninguém Cê sabe que eu não sou mais de ninguém Cê sabe que eu não sou de ninguém Você me bebe, me liga e chora, eu bebo, eu choro, eu te ligo Só não chora, magui minha viola, peito bate forte, eu vago perdido E quantas vezes te mandei embora, mesmo você sendo o meu abrir Mas vai sobendo que cê volta, no fundo cê gosta desse amor bandido Pode até tentar me esquecer Na grama eu que apago seu fogo, cê passa seu fogo, vou te enlouquecer Na noite escura e fria eu só via o luar Namorava com as estrelas e via a hora passar De tempo perto é melhor coisa, é coisa de outro mundo Me dê sua mão minha princesa e vamos seguir juntos Mostrar pro mundo que a gente tá tão bem agora E esquecer dos fofoqueiros e dos problemas lá fora Eu já sabia cê nasceu pra mim Foi como a luz pra iluminar todo o meu caminho Me trouxe paz e alegria, me deu esperança Eu já sabia cê era minha desde a infância Desde a infância Minha nega Nega, eu vi sua foto no meu celular Atexibus, arrui, hidráulica, urugim, eloja, encantos, péssion DJ Amorelli Outra partida eu vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou fora Ficou com tudo e só deixou minha viola E ela chora, chora E é pra você essa moda E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor E sabe que cê tem Uma hora cê vai ligar pedindo amor E eu vou dizer que eu tô bem E na hora de desligar Sou ninguém que eu tô Eu não sou mais de ninguém Cê sabe que eu não sou mais de ninguém Cê sabe que eu não sou de ninguém Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Cabeça adesivos Apoio Hidráulica, turbogim Eloja, encantos, péssion DJ Amorelli Eu não tive tempo de não pensar só em mim Não tô pretendendo te ter só por disputar Te peço desculpa se não fui tão bom pra ti Mas só vou te dizer se tiver pronta pra escutar Eu sei porque você se despediu Você nem me viu O povo mentiu Você caiu Vem sempre quem tá certo É aquele que se compromete A falar tudo o que viveu Só vem que eu Vou te fazer melhor Do que pensar que é Miss, pra que ficar só? Vem cá ser minha mulher Vou te fazer melhor Do que pensar que é Me diz pra que ficar só Vem cá ser minha mulher Ela se afasta de mim o tempo todo Fala de mim o tempo todo Fora de si Mas tá fácil saber o que ela quer Ela sabe e não quer se entregar Ela se faz tipo for assim Quer se aproveitar de mim Mas seu orgulho não permite Quer sonhar ser minha mulher Mas minha vida aqui não vai deixar Tudo que eu quero é só um mistério Mas o seu mistério Sempre é não dizer o que tu pensa Ou é só fingir que eu não sei Mas esse meu jogo vale a pena Recompensa E tu não dispensa o que compensa Eu acho hilário Nessa disputa eu derrubo adversário Te falo besteiras que eu escuto ao contrário Essa besteira toda dentro do armário Eu não tive tempo de não pensar só em mim E não tô pretendendo te ter só por disputar Te peço desculpa se não fui tão bom pra ti Mas só vou te desistir se tiver pronta pra escutar Eu sei porque você se despediu E você nem viu por mentir Você caiu Yeah Yeah Nem sempre quem tá certo é aquele que se compromete a falar tudo o que viveu Só vem que eu vou te fazer melhor Do que pensar que é Mês pra que ficar só Vem cá sem minha mulher Vou te fazer melhor Do que pensar que é Me diz pra que ficar só Vem cá sem minha mulher Me diz pra que ficar só Vem cá sem minha mulher Cabeça adesivos Apoio Hidráulica turbo gin Eloxa Encantos fashion DJ Amorelli O meu bolso tá cheio de bebê Graças a Deus o meu bolso tá cheio Essas bandida doida pra fuder Conta pra ninguém que esse é nosso ser Um cordão cheio de ouro Minha nave indica na pista Pro meu filho doutor do tesouro Cocorrência segura a subida E joga a chave pro Omar Hoje ele vai guiar Altas dona vão colar Eu posso patrocinar A máfia gira os bilhão A máfia gira os bilhão E joga a chave pro Omar Hoje ele vai guiar Altas dona vão colar Eu posso patrocinar A máfia gira os bilhão A máfia gira os bilhão O frevo tá cheio de bebê Graças a Deus o meu bolso tá cheio Graças a ele o meu copo tá cheio Anota a placa que hoje eu tô sem freio Então respeito o goidão De nave eu tô de peão Meu bolso tá cheio de cifrão Sei que os inversos se incomodam Isso que é foda assim O frevo tá cheio de bebê Graças a Deus o meu copo tá cheio Essas bandida doida pra fuder Conta pra ninguém que esse é nosso segredo Um cordão cheio de ouro Minha nave indica na pista Pro meu filho doutor do tesouro Concorrência segura a subida E joga a chave pro Omar Hoje ele vai guiar Altas dona vão colar Eu posso patrocinar A máfia gira os bilhão A máfia gira os bilhão A máfia gira os bilhão O frevo tá cheio de bebê Meu bolso cheio de dinheiro Concorrência tá no cheiro Máfia sempre em primeiro Friesa de artilheiro Perdi as horas e perdi a noção Sendoque de coco, clima de bailão Rapaz eu prefiro Não mexe com a tropa, tu fica estendido Tem várias no pente e o dedo no gatilho Meus olhos cansados, acostumados com a noite Curando a ressaca da noite louca que foi ontem Vivendo de um sonho que era distante Mas seu filho é artista Seu próprio protagonista Tá conhecidão na firma Cria do Rap Brasília Cabeça adesivos Apoio Hidráulica Turbo Gin Eloja Encantos D.G. Amorelli Goiânia Goiânia Pari Miss Sunshine Só dance Não pare De rari Ou messe Todo santo dia Contando os plaquês Goiânia Pari Miss Sunshine Só dance Não pare De rari Ou messe Todo santo dia Contando os plaquês Tromba Desafeta Eu pega Pega Vamos ver Quem fica no balão Deitado Que os severistas Mano assassinado Menor de 15 Goitão Cromado Pega a visão Cachonato Eu vim das ruas Dente pequeno Faro filho de viatura Ganção de senhora Deu minha vida Pro cultura Pro mano Que tá perdido Pra sua mente Assaltou Isso não fode Meus beigos Tá forte Glock Terrapizão Grito Oh my god Trombotequina É sentença Assinada De longe Eu grito E depois Arrajada Meu moleque Mundo do crime É treta Me sobrou caneta Pra poder contar Cada letra é bala Cada verso Um tiro Cada pente Um hit Pra poder soltar Sigo firme Pode botar fé No meu caminho Eu levo meus irmãos Se tem verme Que quer me atrasar Demorou brotar Tô na disposição Triste a cena Nos menor no gueto Sobrou pra mãe Um cachorro lacrado Graças a Deus Não foi o meu filho Hoje eu tô com o Mike Não com o oito cromato Olho nos copos Sem peça Na cinto Sem B.O. Só poxa Minha ficha Tô livre Tô livre Só fumo da puta Só fuck the cop Meu copo Nelly Filho da puta Não fala de mim Seu filho da puta Isso é fake Não tem Roupa de grife Meu boot também Júlio na cara Dojado E uma rap Close na gata Da que é meu boot Quer qualidade Pega na bag Blunt da briga Cabeça Apesivos Pira no história Sol branca de neve Hoje é só tábua E pra que é chuteira Quer qualidade Contrada Meu time Sobe pro japa Pirata Leão antes Deguia Camisa Doce Amorelli Goiânia Party Me sunshine Só dance Não pare De rari Ou me ser Todos são todo dia Contando os plaquem Goiânia Party Me sunshine Só dance Não pare De rari Ou me ser Todos são todo dia Contando os plaquem Money, money De chavando rima Context cerebral Vejo rádio Ativa Nativo Nativa Aromagem Desativo A pensamento O avançado Dilatado Só poupila O que tal O que tal O que chamo O clã Tá regando Vários peixes Pra cima Vietnã Visão Visão Pega a visão Executando os inimigos Deus perdoa Mas nós não Entrou na nossa zona Teia é headshot Fazendo hit É baile Dominando o vacite No style Ligando os menores No radinho Viaja no grave Que é trip Vida real Não é blefe Indisciplinado Desce Cria da rua Não esquece CL Maniga Não teste Desde sempre Nessas calçada Onde fui Deixei minha pegada Sempre de olho Na barca apagada Que se Deus quiser Não pega nada Eu me iludir na vida De crime Cuidar do playboy Isso não é filme Jogado caro Imagina o time Só seleção Rimador sublime Grave sobe Ela desce mais Sai pro freve Conditado dos pais Se tem Wii Ela chapa mais Fica louco Sua roupa Não existe mais Ela quer vida de filme Adora adrenalina Quer fumaça Na BM Nós é criada Vé Goiânia 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 Canal de música No Youtube O tempo passa Cabeça Adesivos Apoio Hidráulica Turbo G Eloja Encanto Special BG Amorelli Quando nós não era nada Piscada Quanta a madrugada Virada Roda de Botafogo Primeiro show na Lapa Tu me contou depois Que chegou com café em casa Ostentação É superação São meus irmão É inspiração Recito versos Que vem direto do coração Arruma a casa E depois pensa na decoração Vem tudo na vida É questão de se vão Saudade fica Se vidas se vão É o que complica Minha situação Cê tá vivendo né Mo Isso é só atuação Já dei valor a quem não merecia Com o tempo vi que eu nem me conhecia Já vi sofrer tanta pessoa que eu falo que amo Pior de tudo é saber que as vezes eu que fazia Pai Não tô na área que o senhor queria Mãe Lembra que eu disse que conseguiria Minha vitória não é saber que eu tenho grana E sim reconhecer que sem Deus não aconteceria Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Mas Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Gratidão, integridade, honestidade, papo reto e só visão Eu sei que toda glória vai ser dada a Deus Mas não posso esquecer daqueles que me deu a mão Daqueles Porque foi mais de um sem eles Lugar nenhum E se tu não concorda é porque a minha vivência é outra Essa é a minha vida é louca e fora do comum Tem quem não acredite que nós vi do nada Tem quem não acredite que hoje eu tenho tudo E o tudo que eu tenho não é questão financeira É que eu me sinto a pessoa mais feliz desse mundo O sorriso da minha família vale mais que ouro Eu sei que é falta de grana faz dentro de casa Lembro de cada momento no qual me dedicava Vim que o dinheiro não era tudo que eu mais precisava Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Mas Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Caminhada né pai Cabeça, adesivos, apoio Hidráulica, turma e loja em cantos fashion Vim da caminhada da luta Meu avô é repentista Mas como Desde menor Gosto de vender o bagulho Pedia pra minha coroa fazer coxinha Pra me vender Pedia fazer calcão Sacolé pra me vender Ué mano, isso aí hoje em dia Que eu tô vivendo É muito grafitificante É um bagulho muito especial pra mim Eu me sinto rico Tá ligado? Eu me sinto rico mesmo Eu mesmo Milionário mesmo Papo é reto Mas não é de dinheiro não É de vivência De amizade De pureza De irmandade De quem gosta de mim Sem neurose É um bagulho muito doido Que só quem é Sente Tá ligado? Só o pessoal da pessoa Pra sentir Tá ligado? Pelas paradas que eu já passei Pelas bagulho Pelas humilhação que eu já passei Hoje em dia Isso é só vitória Irmão E ainda tem mais pessoas Assim do meu lado Lennon Léo do Quique Paquista Papatim Califa Fit Chopin 2F A tropa Guaxinim A tropa inteira O Paul Tá maluco? Só menor bom Papai Isso é neurose Isso aí pra mim É aula Aula de vida Se ligou, pai? Aula de vida Cabeça Adesivos Apoio Hidráulica TurboGin Eloja Encantos Fashion DJ Amorelli Pode avisar que cachê do pai Vale um HB20 Até que Felipe Até Cristian Dior Sonho de consumo É meu nome no beat Quem Diz que nós é ruim Infelizmente é pior Inveja a vida Que eu tô vivendo E como eu tô levando Granel Não tô só fazendo Eu tô multiplicando Papo de milhão Na conta Antes de 30 anos Enchendo meu bus E de todos meus manos De que adianta tu chegar no topo sozinho E falar pra mim Nada É que quem vem de onde eu vi Na braça Mancada Quanto menor bom Vim se envolver na vida errada E agora o papo de visão É luneta acoplada Sempre parado por onde eu passo É que aqui nós faz parecer fácil Quero é fórmula de como eu faço Trem bala no verso Nós é o aço Roupa de gris Carro de luz Vitória secret Ela quer eu busco Nave quitada Ele toma susto Nós é a cara Mas para tudo Pode puxar o fundamento Que no documento Dá escapado o nome do homem Papo até que eu me lembro Que se dependesse de vários Eu passava fome DG Amorelli A terra come A regra é clara Drama de maciço Pesa na minha corrente Pelo pescoço Ela perguntou se eu sou gerente Traficante de informação Coisa mais pra frente Minha palavra é minha munição Tem 30 no peste Pode avisar que o cachê do pai Vale um HB20 Bata é que Felipe Até Cristian de Oto Sonho de consumo É meu nome no fit Diz que nós é ruim Felizmente é pior Pode avisar que o cachê do pai Vale um HB20 Bata é que Felipe Até Cristian de Oto Sonho de consumo É meu nome no fit Diz que nós é ruim Felizmente é pior Felizmente é pior Cabelo branco igual pelo de louco Cabeça adesivos Apoio hidráulica turma Reloja em cantos fashion DG Amorelli Se encostar no meu pit Se a bala for Fique rica A vida é curta Eu de mão fedendo a ouro Se encostar no meu pit Se a bala for Fique rica A vida é curta Eu de mão fedendo a ouro Seja como um lobo Já que conhece o perigo da selva E se mantém no topo Pense como um lobo Faragoçado Percebe quem anda com a terra Ou quem merece fogo Se encostar no meu pit Se a bala for Fique rica A vida é curta Eu de mão fedendo a ouro Eu vi Um ponto de lua No fundo do poço E o inimigo Tenta falar Me matar Extrair Ganar Jesus Mestre de louco Visão noturna Anjo da noite Parejador Tô com a macilha na pista O dinheiro não é caça Diamante Na corrente O pijete Lobo Diamante Na corrente O pijete Lobo Diamante Na corrente O pijete Lobo Diamante Na corrente O pijete Se encostar no meu pit A bala for Fique rica A vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pit A bala for Fique rica A vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Fique rica Onde eles não foram Vários bão que já se foram Na ilusão Vários morreu Nem chegaram nos desultos Meus irmãos tão de tremo Jack running o tempo todo Uma casa no pescoço Todo dinheiro no posto Alto valores na vida de risco Juro que eu amo Bebendo perigo Muito dinheiro pra poucos amigos Parizou eu quando eu tava fudido Agora me vi de BMKW Eu tô no pistão Boto pra fudir Preto e dinheiro Combina com tudo Mas nem tudo você precisa entender Tipo minha mulher Tipo minha mansão Minha fé Atrás de todas essas coisas Coragem o pose do rodo Eu vejo um lobo em seu olhar verde Tão frio, família e assassino Anotece a grana sobre a mesa São como um amor de sangue e assassino Cabeça, adesivos, arroio, hidráulica, brilho, gin, eloja, enganos, peste BG Amorelli BG Amorelli Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Mais uma da tribo. Cabeça, adesivos, apoio, hidráulica, turbugim, eloja, encantos, feche-o. Vigia Morelli Como é que eu vou conquistar essas minas sem ter que entrar pra boca? Oh, geral na quebra, agora é Gucci, Calvin, Klayer, Nike, Altos, Betalu, e eu naquela. Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem. Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem. Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem. Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem. A vida solta, polícia aprende, a gente aprende, calcula a vaidade. Porque o melhor da vida vem de presente, tudo vem de acordo com a sua necessidade. A gente vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que o que cê quer nem vale mais que a paisagem. Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem. Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem. Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem. Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem. Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem. Nós somos promessa, esses caras é só teste Faz o valioso, faz o valioso Maloqueiro de ouro, humildade é tesouro Faz o valioso, faz o valioso E se o Favela fica rico é outra história Curtindo mais focado na vitória Só vão valer os seus dias de luta Se tiverem em evidência todos os seus dias de glória É que a frase foi pura sorte Só serve de consolo pros derrotos Se for viver pra não valer minha morte Eu prefiro calar a boca e ir atrás do que importa Joga no jeans e a pinóis putada Desperte com o lim, tenho aqui, tá com barra Todo esse jean é pra mim, vou buscar Amacita me chama de escovar Na minha pins ela quer me sentar Na minha pins ela quer me sentar E bebe tá na cama, e ela tá na cama Senta depois me mama, não fica nesse drama Eu tô no pique dessa bala, eu sei que cê me chama É duas brancas na minha cama, tipo camelana Eu sei que tô na fama, ela só quer minha fama Ela só quer esplana, ela quer ser minha dama E quando vê meu din na conta, ela logo gama E parça, hoje é muito drink, condena minha fanta Joga no jeans, via pina, escuta Desperte com o link, tenho aqui, tá com barra Todo que esse din é pra mim, vou buscar Mama senta me, chama de escobar Pra minha benz, ela quer visitar Pra minha benz, ela quer visitar Pra minha benz, ela quer visitar Quer visitar, quebra é quebra, sentar Baby, bitches, enche, eu tô vivendo igual chefe Agora é sem chefe, acelera a nave, hu Bitches, enche, só barco sem cheque Agora no cap, cap, tô fumando, hooka Tchó, 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 quilo, vex, maniga Gosto das princesas, mas profilas, bandido Que já faz uns dias, que eu tô na compilha De dançar com o guala, mano, nessa batida É que vale até o drink Vixe, eu tenho um salso Cê não toque em mim, que eu fico bravo Lá do lado, snow pit, zanga no squash Se quiser igual, é só tu ligar pro Ed Pra minha benz, ela quer visitar Pra minha benz, ela quer visitar Pra minha benz, ela quer visitar Quer visitar, quebra é quebra, sentar Mas imagina, nós no baile, só bom de dedo pro alto E os pretos que cê gosta, tipo a cara do assalto Seja bem-vindo a minha vida, hoje eu tô despreocupada Que tem coisa pra caralho, eles me chamam de El Chapo Bitches, bagulho é Mandela, fi Ela se entrega, tá? Bota aquele amargo, por cê ver se ela não quer sentar Papo me proíbe de levar mulher pro nosso seu português Sabe que essa vida um dia ainda vai me matar Bota a bala roxa na minha liga Bate aquele amargo e aberta a minha vida Imagina a festa que o sede do Trapitinho Lá do mapa de gostosa de menino na piscina Droga no jeans, guia pina, escuta Esporte com lim, tenho aqui, tá com barra Todo esse din é pra mim, vou buscar Mamacita me chama de escobar Pra minha benz, ela quer visitar Pra minha benz, ela quer visitar Pra minha benz, ela quer visitar Quer visitar, quer be, quer visitar Drop in the pitch Drop in the pitch Drop in the pitch Congelado, mano, foi a misterdão, misterdão Olha os galera da quebrada, tá no topo com a vida mudada Hoje nós só dá risada, no sofrimento que nós já passou E eu jamais me esqueci, tá de fé que sempre goiou por mim E hoje, tô no trajado de mag, e ela é uma chave de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver, tu vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando Vi vários amigos me perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Hoje eu tô bem melhor Hoje eu tô bem melhor Cabeça, adesivos, arroz, hidráulica, glúteo, geloja em campos, péssio Didi Amorelli Tá impressionada com lipídio na mão, tem que ver o que o GM lançou Paga a vista e cancela a prestação, basta na vista pra recalcar, deixou Tô em cama só de apresentação, tipo perigo eminente É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso, camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória, quem tava na pior fase pra no mundo te briar Vai, cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda, só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado com o destaque, tá causando um piripaca, cada linha que o bonde manda De polichete, dólar na mesa, equivale o que pingou na conta enquanto nós transverte Pensa quantas recusou de vestir a camisa e pegando o recome Enquanto segue liberdade, os amigos de infância, o bonde dos moleque Vê se acredita na ação A Focus Watch tá bem calibrada, eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada, fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada, essa canta de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória foi feita no meio Galera do Som Automotivo, o seu canal de música, Riu Tô É a Olímpia ou Raridade 1, 2, 0, 2, 1, pega a visão Eu era só um motoboy, passava e ninguém me via Quem me trocava pro playboy Hoje quer ser minha garupinha Hoje nós causa mais que os boys Tirei joia pra palestrinha Cabeça Avesivos Apoio